Música Tui relatório com mando Penitelli, confronto ao apoiante candidato presidente da república, Hahu Husi Makadiki Watulari. Confronto tudamalu Hahu Yasuko Makadiki, posto administrativo Watulari, município Vikeken, e a loronghat filang marzo, banjir apoiante sirakusi candidato presidente da república, José Manuel Ramos Horta, o Armanda Berto dos Santos Nian, filhausi fatem campanha baia ida ida cni uma, no IKUSMai, moço halua agressão ba malu iha dalanglaran área makadiki. Husi acontecimento ne, penitelli município Vikeken deteng em Manaing Tolu, nebe desconfiê envolve acontecimento ne, hude submete ba investigação. Porta vós penitelli superintendente Seife Armando Monteiro, hatou informação ne, ba jornalista sirak, liusi conferência ba imprensa e a quartel geral, penitelli caicolidili. Vikeken, ma hira apoiantes non-militantes, remata campanha, filha ba ida ida nini residencia, halua agressão física, hasor malu iha área suku makadiki, posto administrativo Watulari nini, ba apoiantes candidatura presidente na inrua. Porta vós penitelli nemos apelaba a comunidade e a território tumorlar Antomac atu na fat e incontriuí ba estabilidade, hude participa e a campanha eleitoral húsi presidente república na instano xingnen. Napolence Ver, Justiniano Nano, Xiamen. Amén. Amén.